Vamos entrar em a presença de Deus agora. Há de mim, Senhor, um fogo abraçador. Contigo, aliança, tenho-me, Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito, me lena este lugar. Em ti seremos um no em teu altar. Santo Espírito, fogo abraçador. Santo Espírito, me lena aqui. Santo Espírito, quero mais de ti. Santo Espírito, me lena aqui. Há de mim, Senhor, um fogo abraçador. Contigo, aliança, tenho-me, Senhor. Santo Espírito. Santo Espírito, me lena este lugar. Em ti seremos um no em teu altar. Santo Espírito, fogo abraçador. Santo Espírito, me lena aqui. Santo Espírito, quero mais de ti. Quero mais de ti. Santo Espírito, santo Espírito. Em me lena aqui. Em me lena aqui. Vem com teu fogo. 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 Fuego que transforma. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Senhor, o 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 Senhor. Ele entre dentro do corpo dessas pessoas, de tal maneira, que se remueva de édias, ó Deus, todos os seus temores, todas as suas angústias, todos os seus medos. Que esse fuego abrasador descenda sobre o teu pueblo e venga queimar todas as obras do diabo e acerque essas pessoas, ó Santíssimo, elas sejam genas de ti. Porque solamente estando genos de tu presencia, es que ellos, ó Deus, podrão servir-te, es que ellos podrão agradar-te. Solamente tu presencia, mi Senhor, es que sustenta, que mantiene la persona, mi Padre querido e amado. Eu lhe pido que nesta noite, todas as pessoas que estão participando deste serviço, tenham uma experiência com ele, Senhor. Que la mente, la mente, el entendimiento de ella sea abierto para las revelaciones del Señor. Para que tu pueblo, mi Jesús, ya no viva más en la dependencia de nada, ni de nadie. Para que ellos vivan, ó Deus, esta fé, que transforma, que cambia, que cura, que libera. E sobre toda esta fé salvadora, Santo Espírito, vem sobre tu pueblo neste momento, mi Senhor. Santo Espírito, toque nestas vidas, toque nestas personas, hazlas a hora, mi Senhor, tener una experiencia contigo. Abre con Dios, mi amigo y mi amiga, abre con Él y ahora, porque Él quiere derramar este fuego dentro de su vida, dentro de su ser. Para remover todo pecado, mas também para remover todas sus dudas, todos sus temores, todos sus complejos, todos sus sentimentos malos. Esse fuego, ele quer arder dentro de su vida, dentro de su vida, então se abre con Él y ahora, mi amigo y mi amiga. Abre con Él, abre con Jesús ahora, porque Él quiere en esta noche, llenar su ser, Él quiere en esta noche, transformar su vida, aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, quiero más de ti, Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. Levanta las manos e llama-lo. Vem com tu fuego. Vida lhe vem. Vem com tu fuego. Fuego que transforma. Fuego que transforma. Vem com tu bar. Vem com tu bar em mim. Vem a quemar em mim Santo Espírito, fogo abraçador Santo Espírito, geme aqui Santo Espírito, quero mais de ti Santo Espírito, geme aqui Em tus manos Espírito, eu entrego esta reunião Para que se aete a tua voluntad Para que todos ao término deste Serviço, estem transformados Estem renovados Fortalecidos E no nome de Jesus E que todos Digam amém Pode tomar assento É muito interessante que quando La persona, ela recebe O fuego de Deus dentro dela O Espírito Santo Essa persona, ela não consegue É impossível Que la persona, ela seja indiferente Com as situações injustas É impossível Que ela seja Resignada A uma situação É impossível Porque ele Espírito Santo Ele Ele provoca Dentro delas Personas El mismo sentimento De Deus Ele hace la persona Sentir lo que Deus Sente E lo que Deus Ele sente Es indignação Em contra de toda Injusticia E quem tiene Jesus Quem tiene El Espírito de Deus Em su vida Tiene Exatamente lo mismo Essa misma Indignação Essa misma Inconformidad Porque es impossível Que la persona Consiga Acceptar Una vida Una vida Infeliz Una vida Desgraciada Una vida Fracassada E resignar-se A la idea De que Deus Assim quer É impossível É impossível Porque el propio Espírito De Deus Hace la persona Queimar Essa Essa ira Em contra De lo que está Errado La honra Que nosotros Vamos leer Eu no sé Se tenemos Los textos Para colocar Em pantalla Para quienes Nos están viendo Por La red social Vamos entender Vamos entender Essa Essa palabra De donde viene La ira Considere Este versículo Deus Es Ruez Rusto Um Deus Que Em todo Tempo Manifiesta Su Enhorro Por Por que Está Enhorrado Deus Porque Ele Es Rusto Sabe Lo que Está Correcto E Ódia Lo que Está Hã? Lo que Está Mal Nosotros Estamos Hablando Sobre Gedeon Que va a ser La hoguera Santa De De Julio Quando Uste Lê La História De Gedeon E Uste Vê Que Israel Estava Humilhado Israel Estava Sofrendo Israel Estava Empobrecido E Quando Elanguel De Deus Aparece Para Redeon Quando Ele Está Já Sacudiendo El Trigo Para Intentar Salvar Um Poco Del Trigo E Elanguel De Deus Lhe Aparece E Deus Lhe Diz Assim El Senhor Está Contigo Varão Esforçado E Valiente Então Se Imediatamente Gedeon Ele Manifestou Lo Que Deus Queria Lo Que Deus Esperava Indignação Quando Ele Digo Se Eu Senhor Está Com Nós Outros Por Que Nos Ha Sobrevenido Todo Isto La Indignación De Gedeon Não Era Personal Não Era Que Ele Estava Indignado Apenas Por La Condición De Ele Hasta Porque La Condición De Gedeon Não Era Tão Mala Porque Ele Tenia Trigo Para Comer Ele Tenia El Cabrito Que Ele Sacrificou Ele Tenia Um Segundo Touro Se Tenia O Segundo É Porque Também Havia Ele Primeiro E Talvez Ele Terceiro Mas Ele Estava Indignado Porque Ele Veia Ao Pueblo A Todas As Personas Vivendo Uma Vida Miserable Vivendo Uma Vida Confinados A Una Cueva Então Isso Provocou Dentro De Gedeon La Indignación Ele Estava Indignado Por La Injusticia Porque Era Injusto La Rente Sembrava E Los Enemigos Veniam E Roubavam Quem Aqui Já Foi Roubado Nel Dia Desse Pago Quem Já Foi Roubado Você Recebeu Su Salário Saliou E Alguém Vindo E Te Roubou Como Que Você Se Sentiu Feliz De La Vida Não Você Quedou Com Enorro Com Coragem Ou Não Foi Assim Mas Não Por Causa Del Dinheiro Que Ele Foi Roubado Apenas Porque Su Família Necessitaria Então Se Redeon Ele Se Sentia Enorrado Porque La Gente Sembrava E Veniam Los Enemigos E Sedivavam Todo E Não De Rava Aqui Comer La Gente Trabarraba E Não Tenia Nada Las Personas Não Teniam Nen A Dignidade De Uma Casa Teniam Que Vivir Dentro De Uma Foi Provocando Dentro De Redeon Essa Indignação Porque Era Inrusto Era Uma Situação Inrusta Então Se Ele Sentia O dolor De La Gente Del Pueblo E Isso Agradou A Deus Porque Deus Também Ele Sente Indignação Ele Sente Coraje Em Contra De Uma Situação Inrusta Ele Não Acepta Isso Então La Biblia Como Está Escrito Em Salmo 7 Que Diz Que Ele É Um Deus Rusto Um Deus Que Todo Tempo Manifesta Suo Enorro Todo Tempo Porque Imagine Quanta Inrusticia Não Há Neste Mundo E Nós Outros Não Vemos Lá Inrusticia De Todo Mundo Nós Outros Conseguimos Vê Lá Nuestra Não Ou De Uma Persona Cercana Mas Quanta Inrusticia Não Há Por Aí E Deus Que Vê Todas Las Cosas Imagine-se Como Ele Se Siente Em Ver Tanta Inrusticia E Quando Deus Ele Encontra Personas Que Têm Esse Mismo Sentimento Não És Contra El Governo Não És Contra Personas És Indignación Contra La Inrusticia Contra La Situación Se Me Hago Entender Essa Classe De Persona Que Deus Está Procurando Porque São Essas Personas Que Vão Cambiar De Vida Porque Deus Ramaz Ele Se Vai Manifestar A Personas Resignadas A Personas Acomodadas A Personas Conformistas Ramaz Ele Solo Vai Manifestar A Aqueles Que Sentem Lo Que Ele Sente Amém Me Está Compreendendo Vamos Seguir Que És la Ira O La Indignación És Um Sentimento Que Deus Nos Dá Para Indicar Nos Que Algo Está Mal Del Mismo Modo La Ira Es Un Sentimento Que Proviene De Deus E Nasce Nos Corações De Aquedios Que Se Negam A A Aceptar La Injusticia E Ver Que Prevalecem La Maldad E Lo Errado La Ira Encontra Essas Coças Provenem Del Proprio Deus La Ira Contra Isso Quando La Persona Ela Ela Vê Algo Inrusto Lo Primeiro Que Ela Siente Es Coraje O No Não Es Assim Não Da Coraje Por E Quando La Mujer Descubre Que O Marido Lhe Infiel Que Que Ela Siente Alegria Não Quando La Madre Descubre Que Ligo Usa Drogas Que Sentimento Viene Sobre Ela Quando La Persona Después De Anos Empreendendo Negócio Ela Perde O Negócio Por Que Por Essa Situa De La Pandemia La Persona Quebrou Perdeu O Negócio O Perdeu O Traballo Della Como La Persona Se Siente Não Da Coraje Não Da Rábia Ou Não Porque É Assim Que Deus Siente Esse Sentimento Viene De Deus Não É Coraje Contra Uma Outra Persona Isso Não Isso É Diabólico Eu Senti Rábia De Uma Persona Eu Senti Ira Para Uma Persona Isso É Diabólico La Ira Que Viene De Deus El Coraje Que Viene De Deus Existe Encontra La Injusticia Encontra Lo Que Está Errado Lo Que Esmalo Lo Que Não Deve Acontecer Lo Que Não Pode Acontecer Então Se Esse Sentimento Provene De Deus Porque É Assim Que Deus Sente E Disse Mais Los Seres Humanos Los Seres Humanos Como Na Extensión De Deus Já Tienen Este Sentimento Incrustado Em Su Naturaliza Lo Opuesto A La Ira Es Es Que Passividad Es Acceptar Los Problemas Justificarlos E Encontrar Escusas Para Ellos Es La Vida No Soy El Único Muitas Personas Passam Por Eso El Divórcio Es Normal Hoy Estamos En Una Crises Económica O Sea La Persona Indignada La Persona Que Tiene El Sentimento De Deus Ela Não Accepta La Ir Perdão La Injusticia E Por Isso Ela Queda Airada Por Isso Que Ela Não Acepta Então Se Provoca Dentro De Ela Reacción A Erempro De Redeão Que Provocou Dentro De Ele Uma Reacción De Não Quedar Se Mais Dentro Daquela Cueva Não Aceptar Mais La Imposición De Sus Enemigos Não Aceptar Mais Vivir Una Vida Mísera Então Se La Indignação La Ira Que Viene De Deus Provoca Reacción En La Persona Reacciona En Contrapartida La Persona Que Não Tiene El Sentimento De Deus En Ed Ela Es Passiva Ela Vê Las Cosas E Ela Busca Una Escusa Ela Busca Una Escusa Para Justificar La Situação El Fracasso Del Então Ela Busca La Escusa Se Ela Está Com Problema No Matrimonio Ela Já Mira Para El Matrimonio De La Vecina E Ela Diz Si Bueno Todas Las Parejas Tienen Problemas Então Yo Também Tengo Normal E Ela Já Se Resignou A Tener Aquello Si Ela Perdió El Trabajo Ela Diz Bueno Pero Yo No Perdi Solo Un Millón De Personas Também Perderam Mas Ela No Mira Para Los Otros Que No Perderam Ayer En La Oración De La Noche Yo Estava Comentando En Transmissión Que As Personas Tienen Una Tendencia Muy Mala De Comparar Se Com Quem Está Nelo Fracasso Ela Se Compara Com Quem Está Nelo Fracasso Se Ela Está Vivendo La Pobreza Entonces Ela Mira Para Outro Que Está Pobre Ou Peor Que Ella E Ela Diz Bueno Al Final Yo No Estoy Tan Mal Hay Personas Que Están Peor Es Que Jo É Uma Tendencia Que As Personas Tienen De De Comparar Se Com Quem Está Fracassado Ela Se Separou Mas Ela Diz Não Mas La Vecina Também Se Separou Minha Irmana Também Está Separada Mas Minha Mamá Também Se Separou Então Se Ela Se Compara Sempre Com Quem Fracassa Por Que Ela Não Se Compara Por Por exemplo Com Rico Ela Se Compar Com Quem Pobre Para Descer Por Que Ela É Pobre Mas Por Que Ela Não Se Mira Porque Ele É Rico E Não Pode Ser Não Também Pode Ser Porque Ela Não Se Compara Com Aquela Que É Felizmente Casada Compara Compare Se Com Meu Matrimônio Se Você Não Tinha Alguém Em Su Vecindário Que Este Bem Nel Matrimônio Mira Para Ele Minho Não É Problema Não De O Presto Se Não É Feliz Nel Amor Não Se Compare Com Outros Que Não São Feliz Se Compare Com Quem É Feliz Ah Caramba O Bispo Franklin Feliz Nel Amor Ele Feliz Delo Matrimônio Se Ele É Feliz Ou Também Pode Ser Feliz Ele Não É Merro Que Dio Ou Não É Verdade Não Sei Se Me Estou Acento Entender Ela Está Quebrando O Negócio Ah Não Mas A Situação Está Sendo Que Muitos Negócios Quebrem Mas Há Outros Que Não Quebraram Então Se Mira Para Quem Não Quebrou Amém Gente Porque O Grande Problema Del Passivo Existe Ele Busca Escusa Ao Contrário De Buscar Solução Ao Contrário De Buscar Salir Del Problema Ele Simplesmente Se Compara Com Outro Que Está Vivendo Um Problema Que Ou Pior Que E Por Isso Essas Personas Estão Condenadas Por Elas Mismas A Vivir Um Fracasso Porque Solo Quando Há Essa Ira Essa Indignação Dentro Dela Persona Es Que La Fé De Elas Está Viva Es Que La Fé Que Ela Tiene Es Una Fé Verdadeira La Fé De Elas Es La Fé De Deus Está Claro Isso Sim Ou Não Ele Disse Mais Quando Os Pensamentos De 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 Persona Estão Alineados Com Los De Deus É Já Também Está Leia Enorrada Todos Los Dias Com Essas Coisas Porque Essa É Lamente De Quem Não É Lamente De Lobispo Franklin Não É Lamente De Lobispo Macedo Essa É Lamente De Deus Nós Outros Somos Assim Nós Outros Hablamos Dessa Maneira E Nós Outros Actuamos Dessa Maneira Porque Nós Outros Tendemos Lamente De Deus E Toda Persona Que Tene Lamente De Deus Ela Siente Lo Mismo La Misma Sensación Porque Es Lamente De Deus La Pregunta Es Que Hacemos Con Esta Ira E Indignación Aquellos Não Sabem Que Hacer Terminam Aceptando Su Situação Ou Hacendo Algunas Tonterias Como Desquitar-se Com Quem Quer Se O Caso Por 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 Ele Peleia Con La Mujer Ele Deja Diablar Con La Mujer O que La Mujer Tiene A ver Mas Ele Quere Desquitar-se Con Elia Con Elia Ou Elia Quere Desquitar-se Con Ele Ou La Madre Se Desquita Con Los Ir Quando Ela Está Ir O Marido La Enganhou E Ela Quere Desquitar-se Con Los Ir Ou Ela Quere Desquitar-se Com Outra Persona É Como Nosotros Vemos Essas Manifestaciones Que Estão Por Aí Que Vão Para La Puerta Del Governo Que Vão Para El Sócalo Que Vão Para La Reforma Com Como Se Dice Com Com Pancartas E Hacendo Isso Funciona Para Nada É Uma Ira É Isso Na Indignação Que Está Sendo Usada De Maneira Errada E Às Vandalismo Quebram Vidraças Querem Invadir Negócios Ou Certo Porque Isso Não Funciona Para Nada Deus Não Pode Querer Que Outra Persona Pague Nos Platos Para Outros Pero Aquedios Que Estão Conectados A Os Pensamentos De Deus São Dirigidos Por Ele Sobre Que Hacer Consuíra E Quando Actuam De Acuerdo Com Deus O Câmbio Sucede E Prevalece La Justicia La Ira Viene De La Fé En La Justicia Mientras Haja Fé En La Justicia Habrá Ira En Presencia De La In Justicia Quando Quando Perde La Fé En La Justicia La Ira Quere Hacer Justicia Con Sus Própias Manos Perder La Fé En La Justicia Es Es Perder La Fé En Deus Quedou Claro Eso Entonces Minha Amiga Minha Amigo Quando La Persona Ela Recebe Essa Consciencia Entonces Essa Es La Persona A Quem Deus Se Revelará Deus Ele Não Se Manifesta Por Sentir Pena Delas Personas Ele Não Sente Pena Delas Personas Disse Assim A Jain Em Ruezes Capítulo 6 E Nel Verso 11 Entonses Elangelo Del Senhor Fue E Se Sentou De Barro De La Ensina Que Está Em Ofra Que Pertenecia A Roais E La Bess Rita Su Higo Rede Estava Sacudendo El Trigo E Nel Lagar Para Esconderlo Delos Madianitas E Se Lhe Apareceu Elangelo Del Senhor E Lhe Digo El Senhor Está Contigo Varão Esforçado E Valiente O Valiente Guerreiro Então Se Deus Ele Não Foi Nas Cuevas Ele Não Foi A Donde La Rente Estava Amontonada Ele Não Foi A Donde Las Personas Estavam Murmurando E Reclamando Porque Deus Ele Não Se Vai Manifestar A La Persona Conforme Resignada Passiva Não Ele Foi A Donde Ele Encontrou Uma Persona Que Era Rede Um Que Estava Em Lagar Lagar Era Lugar De Pisar Uvas Não Era Lugar De Sacudir Trigo Mas Ele Estava Tão Indignado Que Ele Não Podia Quedar De Braços Cruzados Vendo Que Todo Lode Ele Estava Sendo Djevado Então Se Quando Deus Encontrou Então Se A Bíblia Disse Que Deus Foi Adjar Adonde Ele Estava Deus Não Foi Na Caverna É Uma Coisa Que Eu Sei Que É Muito Complicada Para As Personas Entender Porque Muitas Elas Pensam Que Deus Por La Situação Que Ela Está Vivendo E Deus Não Lo Ará Porque La Única Cosa Que Hace Deus Revelar Se A La Persona Es La Fé Solo La Fé Nada Mais Não Há Sentimento Não Há Lágrima Não Há Murmuração Reclamos Isso Não Vai Cambiar O Que Cambia É Quando Deus Encontra Personas Que Tenham Esse Sentir Que Tenha Rede Essa Ira Essa Indignação Contra La Situação Inrusta A Essas Personas Deus Se Revela E Ele Se Quere Revelar A O Amém Eu Vou Orar Por O 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 Bispo Eu Perdi Todo Com Essa Pandemia Eu Perdi Em Negócio Eu Perdi Minha Travagem Perdi Minha Matrimônio Nessa Em plena Pandemia Eu Perdi Minha matrimônio Nessa Pandemia Eu Perdi E Dentro De Minha Obispo Estão Na Iram Na Mas Renou contra minha situação, contra minha condição. E eu quero que ela cambie. Se você quer que ela cambie, então coloque-se de pé em seu lugar, porque eu vou orar por você agora. Cerre os olhos, por favor. Cerre os olhos. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tuas palavras, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tuas palavras. Descanso em tuas palavras. Por tua graça estou aqui. Por tua graça estou aqui. Deus de pactos. Deus de pactos. Que guardas tuas promessas, que cumpres tuas palavras, que guias meu caminho. Deus de pactos, confio em tuas promessas. Descanso em tuas palavras. Descanso em tuas palavras. Por tua graça estou aqui. Por tua graça estou aqui. Por tua graça estou aqui. Junto a ti. 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 Ao sair deste santíssimo lugar, Deus de pactos, Deus de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palavra, que guias mi caminho, Deus de pactos, confio. Confio em tus promesas, descanso em tu palavra, por tu gracia estou aqui, tengo redenção, por la sangre que descansa em tu altar. Para mim, a fé indignação, são os frutos de viver em comunhão, e adoração. Nunca mais serei igual, ao sair deste santíssimo lugar. Deus de pactos, Deus de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palavra, que guias mi caminho. Deus de pactos, confio em tus promesas. Confio em tus promesas, descanso em tu palavra, por tu gracia estou aqui. Senhor nosso Deus, Deus de pactos, Deus de pactos, Deus de promessas, Deus que está airado todos os dias, contra as injustiças que acontecem. Deus de pactos, 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 Deus o que lhes costou anos de trabalho, anos de sacrifício, inversiones, muitos, Senhor, perderam nesses três meses que estamos com as coisas cerradas, pessoas, Senhor, que traem dentro de si, uma ira, um coraje, Senhor, encontra essa situação, e essas pessoas, oh Deus, elas estão assim, porque dentro delas não há resignação, elas não querem uma ajuda do governo para mantener-se alguns dias, elas não querem, elas não querem um dos míseros pesos para sobreviver alguns dias, não é isso o que elas querem, no que elas querem, oh Deus, é dignidade, no que elas querem é trabalho, no que elas querem é recuperar o que se perdeu, no que elas querem, oh Deus, é poder volver a suas vidas, poder retomar suas vidas, é isso o que as pessoas querem, oh meu Senhor, eu sei que Tu podes mirar e ver o que está dentro de cada homem, de cada mulher, de cada persona, meu Senhor, que neste momento, está em este serviço, em esta reunião, e de olepido, oh eterno Deus, revela Tu glória, revela Tu grandeza, revela Tu poder, Senhor, mostra Tu grandeza para este pueblo, Senhor, mostra Tu poder para estas pessoas, mostra Tu grandeza, haga coisas grandiosas, coisas extraordinárias em la vida de ellos, em la vida de ellos, mi Senhor, que estas personas, elas sejam libres, libres, del jugo del diablo, libres, Espírito Santo, vem, sobre Tu pueblo, nesta noite, vem, Espírito Santo, e desperta, aqueles que estavam entregados, aqueles que estavam resignados, aqueles que estavam conformados, desperta-los, oh Deus, desperta-los, quita la venda de sus orros, para que estas personas puedan ver Tu glória, ver Tus projetos, ver Tus planos, porque de Você, oh Deus, que nada pode frustrar, Tos planes, nada pode impedir, que Tus projetos se cumpram, então, se Espírito Santo, vem, sobre Nuestra vida, vem, Espírito Santo, sobre Tu pueblo, e gêna-los desta fé, desta vida, gêna-los desta certeza, Espírito Santo, para que eles, venham tomar possessão, de todo aquello que o Senhor, tem-lhe preparado, aleluia, 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 eu Te alabo, oh Deus, eu Te glorifico, porque não hai nada, não hai nada, que pueda impedir Tu obra, nada, nem nada, pode impedir, Tu poder de ser manifesto, abre com Deus, abre com Deus, meu amigo, minha amiga, abre com Ele, porque Ele está, agora, aí, odiando Sua oração, Ele está aí, para escutar-lhe, abre com Deus, aí, a hora, abre com Deus, pode falar, porque Ele está, odiando sua oração graças a Deus mira-me a mim um minuto por favor nada nem nádia pode impedir que os projetos de Deus se realizem os planes de Deus não serão frustrados não és uma pandemia que vai impedir de Deus realizar em sua vida o que Ele quer realizar não és uma pandemia não és um governo não és uma persona só nós podemos impedir Deus de obrar em nossa vida só nós podemos impedir e nós impedimos a obra de Ele quando nós outros nos entregamos quando nós outros aceptamos nuestro fracasso mira lo que me vino a la mente el señor de los ejércitos el señor de que? então se não está hablando de um diocito muita gente tem essa costumbre de decir diocito lindo não, ele não é diocito ele não é um diocito ele não é um pedaço de gesso de madeira está aqui el señor de los ejércitos quando usted pensa en un señor de los ejércitos yo pienso en algo ingénuo de autoridad no es así? un general por ejemplo un general del ejército tiene sentimentalismo? não se ele tiene que invadir ele va invadir se ele tiene que matar ele va matar se ele tiene que resolver alguna cosa ele va resolver ou no es así? então se la biblia dice el señor de los ejércitos o sea el todo poderoso aquele que nadie puede hacer frente a ele que nadie puede se interponer a ele el señor de los ejércitos arrurado diciendo ciertamente se hará como lo he pensado se hará como lo he pensado y se realizará como lo he decidido porque el señor de los ejércitos ha decidido quien lo invalidará su mano está estendida quien la hará volver atrás pandemia lockdown un gobierno un vecino nadie puede invalidar los proyectos de Dios todo lo que Dios planeó va a cumplirse todo lo que ele tiene en mente va a acontecer y lo mismo se da con aquel que vive la fe no es una pandemia no es un vecino no es un patrón no es un gobierno no es un fulano un mengano que va a impedirla de llegar donde ella quiere llegar amén porque el señor de los ejércitos ha decidido él ha decidido quien lo invalidará entonces esta tiene que ser nuestra fe todo aquello que nosotros planificamos y planeamos no será invalidado porque nosotros vamos redimir el tiempo lo que no pudimos hacer en tres meses vamos hacer en un mes y vamos recuperar usted cree en eso porque esta tiene que ser su fe esta tiene que ser su fe mas o bispo yo perdi mi negocio usted va a abrir un negocio más grande y mejor y mejor localizado perdi mi trabajo usted va a conseguir un trabajo mejor y con un salario mejor perdi mi marido hubo una señora que dijo voy conseguir otro más y mejor no ahí no ahí no ahí usted va a tener que luchar y usted va a recuperar usted va a recuperar porque nada invalida el proyecto de Dios no hay nadie que invalide lo que Dios ha determinado y yo creo que le determinó que Dios soy vencedor yo creo que le determinó que usted es vencedor él determinó que usted no será más pobre pero él determinó que usted no será más infeliz usted será feliz él determinó quien lo invalidará la pandemia lockdown no nada 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 va impedir porque ese es el espíritu que Dios colocó dentro de nosotros y es ese espíritu que nos impulsa que nos hace luchar que no nos deja rendir que no nos deja entregados usted tiene que estar lleno de ese espíritu que es el espíritu santo está comprendiendo gracias a Dios levanta sus manos levanta sus manos tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí para mí la fe indignación la fe indignación son los frutos de vivir en comunión son los frutos de vivir en comunión y adoración y adoración diga nunca más seré igual nunca más seré igual al salir deste santísimo lugar al salir deste santísimo lugar cante Dios de pactos Dios de pactos que guardas sus promesas que guardas tus promesas que cumples tu palabra que cumples tu palabra que guías mi camino Dios de pactos Dios de pactos confío em tus promesas confío em tus promesas descanso em tu palabra descanso em tu palabra por tu gracia estoy aqui por tu gracia estoy aqui aleluia oh nuestro deus y nuestro padre yo te glorifico mi señor y te alabo por esta revelación nada puede impedir tus planes nada puede impedir tus proyectos de cumplirse nada haray el señor retroceder tu palabra no se va derrar de cumplir por causa de una pandemia nada vai impedir oh deus que nosotros lleguemos adonde el señor nos va guiar aleluia oh espírito santo por eso jonepido desciende sobre tu iglesia desciende sobre tu iglesia sobre esa persona que estaba ahí abatida esa persona que estaba ahí caída esa persona que estaba resignada entregada esa persona que ya estaba pensando en tirar la toalla esa no veía más solución ya no veía más por donde mas tu jesus tu tu has determinado e nada lo impedirá aleluia no hay deus como el señor no hay deus como el todo poderoso por eso nosotros te alabamos jesus te alabo por aquello que tu harás jose que tu harás jose que tu harás jose que tu mi señor está en el comando el señor está en el comando de mi vida el señor está en el controle de mi vida y no hay quien impida el señor de realizar tu obra en mi lo único que podría sería yo solo yo puedo impedir te de obrar en mi vida no hay demónios no hay brujerías no hay diablo no hay satanás nada puede impedir el señor de obrar en mi vida yo sería el único obstáculo que el señor encontraría mas yo estoy aquí señor y yo le digo haga tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos aleluia haga tu querer espíritu santo através de nuestra vida haga tus planes y proyectos y propósitos cumplirse oh espíritu santo de a tu pueblo de a tus servos esta visión de a tus servos esta visión este entendimento que hasta lo que parecia malo es bueno para aquele que crer porque tu conviertes la maldición en bendición aleluia oh aleluia seias glorificado jesus seias alabado jesus porque tus proyectos jamás derrarão de cumplirse aleluia 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 gena tu pueblo espírito santo gena tu pueblo de tu presencia ahora gena tu pueblo de tu espírito ahora aleluia isso adórelo adórelo ai ahora amigo e amiga adórelo ai ahora glorifiquelo ai ahora isso exaltelo ai ahora porque ele va cumplir lo que ele prometeu em su vida e nada vai impedir nada vai impedir los planes de ele siguen de pie los planes siguen firmes sus promessas siguen vigentes aleluia 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 oh jesus te glorifico te adoro por isso te exalto por isso tu eres santo mi senhor tu eres santo 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 digno e digno de ser adorado digno e digno de ser glorificado aleluia dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guias mi camino dios de pactos confio en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aqui tengo redención tengo redención por la sangre que descansa en tu altar por la sangre que descansa en tu altar para mí para mí la fé indignación la fé indignación son los frutos de vivir en comunión son los frutos de vivir en comunión y adoración y adoración canta con fuerza nunca mais serei igual nunca más seré igual al salir de este santísimo al salir de este santísimo lugar dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guias mi camino Dios Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra y por tu gracia estoy aquí Por tua graça estou aqui Eu bendigo sua vida Eu bendigo sua vida Que esse Espírito Tome possessão de seu ser agora Ele Espírito de Deus Ele Espírito de fé Se aposseido por ele Aleluia Eu bendigo a todos E no nome de Jesus Amém E graças a Deus